União Net 1229, ano 23 124 ações evangélicas recebidas na rede unionet.com, de 16 a 22 de novembro de 23 2 Coríntios 6, 9 Como desconhecido, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos. Missão Antioquia Temos o prazer de compartilhar o momento emocionante da nossa jornada. África do Sul, Jocundo Urbano Ontem fomos a Burlington para orar pela comunidade. Burundi, DCI School of Mission Camarões Oprende as portas abertas Minha oração foi atendida, eu tenho uma bíblia Guiné-Psal Missão África Graças Felipe Noa Domingo Abençoado Hoje estivemos visitando a Igreja dos Irmãos M.M. Guiné-Equatorial O presbitério Depois de estar nos bairros, antes do início da campanha, para ver os preparativos Malaus O que tem se feito? África O ídia é uma ordem Missão África Região de Cesare Moçambique Jocuma Romeu Todas as noites, durante a nossa tédia, lemos um capítulo de Provérbios Francisco Maria da Conceição Hoje encerramos a escola bíblica com mais de 200 crianças Missão e esperança Abrimos mais uma classe, a grande jornada Tanzânia África for Jesus Ministries Nova geração de missionários, os nossos filhos e netos Costa Rica Jocun São José Aqui está o nosso tempo de treino nacional em Costa Rica Honduras Evangelismo em La Cale Viagem missionária Brisas de Pinalejo, Santa Bárbara Derrama tua presença do Espírito Santo Nicaragua Jocun, Bluefields Dia 2, falando sobre o coração paterno de Deus Finish Movimento da palavra Casa A importância das casas é que elas abram a aliança de Deus Que todos se possam cumprir para a legislação mundial Estou sentindo agradecida em Filippilo América do Norte Cindy Angelo está em Fillmore Free Metodista Church Fillmore Churches Missão cumprida nesses 52 dias na América Jocun, junte-se a nós em setembro para a Escola Bíblica para as Nações México Jocun Morelia Adoração, intercessão, guerra espetual e evangelismo Sorril Navarro Aventura missionária infantil em Chihuahua, México Argentina Tripsi fronteira com Paraguai e Brasil Projeto missionário Tapepora, igreja de La Lona, Júlio Fernandes Está com Marty Lopes Aldeia Iaziporá E ele virá separar as ovelhas das cabras Chile Escola Dominical Domingo dia 20 de agosto A exposição de suas palavras ilumina Mas simples entenderem Peru M.M. Las Dalas Culto missionário M.M. Izagri Nesse segundo culto da semana do Espírito Santo O tema foi desenvolvido Vem Espírito Santo M.M. Katak Mkash Parabenizamos nossos amados irmãos Arthur e Eva Um casamento que deram frutos dignos de arrependimento M.M. Saquipó, Peru Unidos em fogo e oração na zona 30 de Saquipó Continuamos avançando Tchulucas, zona 62 Espetáculo precioso Para todas as crianças da Vila Vicos Tarapoto Deus ministrando as suas servas Christian Lopes Barinas, Venezuela Seguimos cumprindo La Evangelização Mundial Nos há recebido Pastor Antônio Soto Brasil Amazonas Nizelene Coelho Ao Deus eterno e toda glória Na semana em que se passou Estivemos liderando uma equipe de prática da ETED Não percam 26 a 29 de outubro Com Play Jovem Local em Monte Carmelo No AOS Bahia Missões pelo mundo De Erasmo e Oliveira Mato Grosso do Sul Ricardo Seuva Miranda Mais uma semana de vitória na aldeia Jocum Agas de Curitiba Neste último domingo de jejum Com base de assurtamos da União Pernambuco Jocum Marcos Zero Recife Deus nos abençoa com dons Para que possamos fazer o conhecido Rio de Janeiro Guto Marinho Assambéia de Deus Na Itaoca Então disse Jesus Deixai vir a mim as crianças E não empeçais Priscila Gomes está em Cabo Frio Abertura do Congresso Geral Da UFADESC Rio Grande do Norte Você pode não ser missionário Pode não ser chamado Para se mudar para outra nação Mas isso não significa Que você pode Não ter uma missão a cumprir Sertão Vida Rio Grande do Sul Fronte de Missões Nacionais SOS Rio Grande do Sul Missionários e voluntários Estão atuando para auxiliar A limpeza das casas E na entrega de itens de higiene pessoal E produtos de limpeza São Paulo Jocum Brasil Festa de Peão de Barretos Somos chamados Para servir o próximo Há 26 anos atrás Começou esse movimento De prover o indivíduo Que hoje conhecemos Como promoção humana Jocum Vila Ontem foi um dia muito especial Pois o nosso culto Teve a participação Das crianças e adolescentes Ministério Fogo Cruzado Migreja Sem Paredes Café com Cristo Na Cracolândia de São Paulo Adriana Toniolo Pode parecer Mas sua história Ainda não chegou ao fim Visita cheia de amor A Casa de Repouso Meirelles Em Brits Tatiana Santos Obra Evangelística Chama Viva Ásia Suprindo semente Estamos vivendo Uma história Acordamos em Yangon, Mianmar Almoçamos no aeroporto de Bangkok Tailândia E agora vamos dormir E sempre Rápido na Camboja É incrível Acesse o nosso portal Union.net Na sessão dia a dia Para ver O semanário completo Agradecemos a todos Que junto conosco Intersegem Pelos pedidos que recebemos Em nome de Jesus Amém Agradecemos a todos